E com a morte do ministro Teori, os preparativos para a homologação das delações da Odebrecht foram retomados hoje com autorização em caráter de urgência da presidente do STF, Carmen Lúcia. Com sobre isso, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu agilidade nos procedimentos que validam as delações. Dois juízes auxiliares de Teori Zavascki retomarão os depoimentos preparatórios da homologação das delações da Odebrecht. Márcio Schiffler, trazido de Santa Catarina por Teori, atua no caso há dois anos e era o braço direito do ministro. Paulo Marcos de Farias veio de Florianópolis para Brasília a pedido de Teori há um ano e teve papel crucial no caso Eduardo Cunha. Ambos tomarão depoimentos dos 77 delatores da Lava Jato para saber se o que declararam aos investigadores foi espontâneo ou sob coação. Só depois de validadas, as delações terão efeito legal no processo e a investigação pode continuar. Hoje, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou à presidente do Supremo um pedido de urgência na homologação das delações da Odebrecht. O gesto foi visto como uma espécie de apoio à Carmen Lúcia para que ela mesma, em caráter excepcional, homologue os depoimentos, o que normalmente só pode ser feito pelo relator do caso. Pelo artigo 68 do Regimento do Supremo, a presidente do tribunal pode, em caráter excepcional, quando o relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de 30 dias, decidir sobre certas questões específicas. Mas alguns ministros do STF são contra e esperam o sorteio do novo relator que ocorreria na segunda turma de ministros, da qual o Teori Zavascki fazia parte e é integrada por Celso de Melo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Outra opção prevista no regimento é que todos os ministros participem do sorteio. Isso incluiria também os da primeira turma. Rosa Weber, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Melo, Edson Fachin. Discute-se no Supremo uma terceira opção. Um dos ministros da primeira turma poderia mudar para a segunda, para ocupar a cadeira de Teori e assim assumir a Lava Jato. Neste caso, Fachin e Barroso são os mais cotados. No Planalto, silêncio sobre a escolha do substituto de Teori Zavascki. Juízes federais vão levar ao presidente Temer uma lista com três nomes eleitos. Nós precisamos de uma indicação técnica para este cargo e não uma indicação política. De uma pessoa que esteja habituada a julgar e ninguém mais habituado a julgar do que um juiz.